Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez! Nesse vídeo você vai ver 5 melhores smartphones com custo-benefício do ano 2022. Se você está buscando um novo smartphone, veja esse vídeo. Nosso primeiro smartphone é Xiaomi 11 Lite 5G NE, design leve e elegante, Dolby Vision suportado 90 Hz AMOLED, ultra leve, aderência ultra confortável, Os detalhes serão, elegante em cada design, design deslumbrante de anel Halo, ao redor da câmera principal. O anel Halo adiciona um elemento de charme, excelente vidro fosco anti-reflexo, o acabamento fosco minimiza as marcas de impressão digital, mantendo seu telefone com aparência de novo. Cores com as quais você pode complementar seu estilo, azul chiclete, tenha seu estilo com uma cor refrescante. Agora nosso segundo smartphone, Xiaomi Redmi Note 10 Pro Note 10 Pro Indiano. Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 4 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados. Experiência visual incrível. Assista a suas séries e filmes favoritos com a melhor definição na sua tela Super AMOLED de 6.67. Desfrute de cores brilhantes e detalhes precisos em todo o seu conteúdo. Agora nosso terceiro smartphone BBB bom, bonito e barato. Samsung Galaxy S20F é 128 GB 6.5 Octa-Core com 8 núcleos de processador. Super veloz. Tons para deixar até o arco-íris com inveja. Todos os olhos voltados para a tela infinita de 6.5 polegadas. A câmera de lente tripla de nível profissional. A Samsung decidiu abandonar o nome Lite em seus flagships mais econômicos e o sucessor do Galaxy S10 Lite chega ao mercado como S20F Edition, ou apenas S20FE. De acordo com a coreana, ele recebe esse nome porque foi feito pensado em tudo que os fãs da linha Galaxy querem em um bom celular. hardware top de linha, bateria grande, tela avançada e boas câmeras. Será que ele entrega tudo isso? A parte sonora evoluiu e agora som estéreo devido ao alto alante de chamadas que serve como canal secundário. O S20F a entrega som mais potente do que seu antecessor. Mas não há ponto de se igualar com os demais da linha S20. Isso também se aplica à qualidade sonora. Ele entrega bom áudio, mas falta graves. Pelo menos não distorce quando no máximo e reproduz vozes com boa clareza. Nosso quarto smartphone magnífico é o Xiaomi Smartphone Poco M3 4GB RAM 128GB versão global Yellow. O Poco M3 é um smartphone Android avançado e abrangente em todos os pontos de vista com algumas características excelentes. Tem uma grande tela de 6.53 polegadas com uma resolução de 2340x1080 pixels. As funcionalidades oferecidas pelo Poco M3 são muitas inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 128GB com a possibilidade de expansão. O Poco M3 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48MP que permite ao Poco M3 tirar. Fotos fantásticas com uma resolução de 8000x6000 pixels e gravar vídeos em 4K espantosa resolução de 3840x2000. 160 pixels. Nosso último intravável smartphone magnífico é o Xiaomi Smartphone Poco X3 Pro 256GB, 8GB RAM Frost com tela. E PS LCD de 6,67 polegadas. O Poco X3 Pro traz ainda a resolução FHD+, e taxa de atualização de 120Hz. Outro destaque importante é a presença do processador Snapdragon 860 aliado a 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. Além disso, o smartphone sai da caixa com 4 câmeras traseiras, sendo que a lente principal tem 48MP. Por fim, temos bateria de 5160mAh por hora com carregamento rápido de 33W. Agora tem uma surpresa para você. Porém, antes te peço que me dê seu like e se inscreva no canal, vai dar essa moral de cria. A grande surpresa é que se você quiser comprar algum dos smartphones que tem no vídeo o link está na descrição. Até mesmo se caso vocês queiram mais informações, só deixar um comentário ou entrar no link do produto. Agradeço muito vocês que a chegaram até aqui. O smartphone também já roda o Android 11 de fábrica. Especificações técnicas processador. 2X 2.96GHz e o 485 Gold mais 6X 1.8GHz e o 485. Silver Chipset, Snapdragon 860 Qualcomm GPU, Adreno 640 RAM, 8GB memória, 256GB polegadas da tela, 6.67fps, 120Hz câmera traseira, 48MP mais 2MP mais 2MP mais 2MP câmera frontal, 20MP 2.2 resolução da gravação, 4K, 2160 polegadas. FPS da gravação, 30 frames por segundo slow motion, 960 frames por segundo vídeo câmera frontal, Full HD, 30 frames por segundo bateria, 5.160 mAh.